Acontece em Giparaná, nos dias 14, 15 e 16 de junho, o primeiro seminário de cães de proteção ministrado pelo sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Zomer O importante esse seminário que está acontecendo também é para ratificar o que é o cão o que é a etologia, porque para não ter essa coisa da humanização e acabar atrapalhando a cabeça essa é a própria evolução dos cães, a evolução não está ligada a simplesmente não respeitar os cães a evolução está ligada a respeitar os cães, respeitar como indivíduos, como cães, como funcionais, como animais funcionais O primeiro dia do seminário foi na parte teórica, realizada no auditório do Hotel Economy em Giparaná Já a parte prática com cães e treinadores acontece no Clube Recreativo dos Policiais Militares Acraponde O seminário reúne canis de vários batalhões do estado de Rondônia, além de criadores de cães e ainda policiais militares e agentes penitenciários do estado do Acre que já realizaram intervenção em presídios com a ajuda dos cães Essa é de grande valia para todos nós lá do Acre, essa integração com Rondônia Esse estado que está fazendo esse seminário que para nós vai ser importantíssimo para todos nós buscar mais conhecimentos toda vez, nunca é demais e para nós vai ser uma abertura de conhecimentos Lá nós temos cães especializados mesmo para presídio no estado do Acre são trabalhados para isso mesmo, a pressão de droga, armas, celulares para adentrar dentro do presídio Tudo isso nós trabalhamos com os cães O canil do 2º Batalhão de Jiparaná é composto por 5 policiais que trabalham com os 12 cães O Cabo Osvaldo é um dos responsáveis pelo treinamento dos cães Nós que trabalhamos com cães, nós buscamos melhorar, aprimorar para o nosso serviço cotidiano nosso serviço rotineiro E aí isso é uma informação nova que o instrutor está trazendo para a gente dos 19 anos dele aí de experiência Então ele tem toda uma bagagem aí do trabalho de polícia com cães e a gente trouxe ele para fazer essa troca, esse intercâmbio de conhecimento E aí como vocês podem ver, estamos aí com 40 alunos Bastante conteúdo, né? Ele tem que acelerar aí às vezes nas informações porque em se tratando de trabalho com cães não é fácil, não é brinquedo Mas é, está um sucesso, está muito bom O pessoal está gostando muito Espero aí concluir com êxito, né? Fábio Zomer também destacou a interação que não se limitou somente com os policiais do estado de Rondônia e Acre mas também do aprendizado que levará do norte do país para o estado do Rio de Janeiro Aqui são informações trocadas Eu sou do Rio de Janeiro Então as informações que estão aqui no norte eu vou levar para o Rio O que acontece no Rio, estou trazendo para cá E esse intercâmbio é muito importante para o cenário sinotécnico policial